Música Fala pessoal, tudo bem? Leandro Rosadas aqui e ó cara, hoje eu tô com uma pessoa extremamente especial A gente obviamente tá sem marcha porque a gente tá com a loja nesse momento, com a loja fechada E eu tô aqui com o Fernando, o Fernando foi um aluno, virou amigo e é um cara que aonde ele mete a mão muda completamente a loja Cara, onde o Fernando tá, tanto é que eu costumo falar assim, a loja tá, como é que tá o resultado? Tá ruim, você não tá lá, né? Porque onde o Fernando normalmente bota a mão, a coisa tende a prosperar, a loja tende a prosperar Mas isso não foi rápido não, foi com uma jornada de muito, muito tempo Inclusive, se vocês quiserem, faz o seguinte aqui ó Se vocês quiserem conhecer a história do Fernando a fundo e eu fazer um podcast com ele, faz assim ó Hashtag Fernando vem pro Rosadas Cash, tá? Coloca aqui que eu vou convidar o Fernando pra um papo de mercado E ele vai contar um pouquinho da história dele também, desde o início, desde açougueiro A gerente de loja, de gerente de loja, supervisor de loja Até o nível de diretoria dentro do supermercado E isso foi por causa dele, ele fez o negócio prosperar ao longo do tempo Foi uma peça-chave, óbvio que com equipe, com toda uma galera que entrou na jornada dele Mas foi um cara que fez diferença, ele foi uma peça-chave pra fazer diferença realmente no resultado E hoje o que aconteceu? O Fernando, a gente tá nesse exato momento numa quarta verde aqui da loja E ele conseguiu fazer o resultado mudar completamente Então ele vai mostrar um pouquinho do que ele tá fazendo e o resultado que ele teve Então, vamos lá, Fernando? Vamos lá O que que aconteceu? O que que você fez de diferente pra quarta verde sua dar um resultado absurdo, né? Primeiramente eu fiquei incomodado, né? Com o resultado da loja Com relação ao hortifruit E comecei eu mesmo a comprar os legumes Toda a parte de legumes Quem negocia sou eu, quem compra sou eu Quem precifica sou eu E fui agressivo Montei uma arrumação agressiva Pra chamar a atenção do cliente Fiz uma divulgação anterior ao dia da quarta-feira verde Pra trazer o público Fez antecipação o dia antes Sim Que horas? Você tinha até comentado comigo De 5h30 a 9h da noite Dois carros de som rodando Dois carros de som na rua rodando Isso E pra dizer pro cliente que a quarta-feira verde Era no Rede Economia E o melhor lugar pra o legume dele Pra fruta dele Era aqui no Rede Economia A quarta-feira Fez divulgação também em rede social? Sim Só não fez em cart? Não Não precisou? Não E qual o resultado? Assim, eu tô vindo Já na terceira semana do trabalho, né? E qual foi o resultado que você teve Das últimas três semanas pra cá? Na primeira semana foi um crescimento Da quarta anterior Que não foi feito o trabalho de 40% Contra o ano anterior, 175% Nossa Senhora E na segunda quarta-feira 65% de crescimento E hoje eu tô esperando em torno de 80% a 90% de crescimento Top demais Ou seja Além de você ter crescido 170% em relação ao ano passado Você ainda tá crescendo Cada quarta-feira em relação ao anterior Sim E isso por causa desse trabalho que você tá fazendo Vamos lá mostrar o Hortifruti Como é que tá Pra você entender o que ele tá fazendo Ah, uma coisa que o Fernando fez Que ele comentou aqui comigo Os produtos chaves que ele colocou Que foi Ovo Ovo Alho Não é isso? O ovo Na casa de R$8,99 Que tá batendo acima de R$10 Hoje É Ela com R$30 Beleza O alho Que tá batendo acima de R$30 Aí hoje Em qualquer mercado Hoje Eu coloquei aqui R$25,98 Hoje E vários 6, 7 itens De legumes A R$0,99 5 centavos Por quilo Você conseguiu negociação pra esse ovo Ou tá vendendo o seu ovo Abaixa Também é um legume diferenciado Com preço O produtor lá No caso Ele banca toda a minha quarta-feira Que me garante o preço Me garante qualidade E a entrega cedo do produto E aí o pessoal tá vindo 5 horas da manhã Pra você poder arrumar Pra abrir a loja às 8 Então a galera tá arrumando agora Eu recebi Esse que eu arrumei Eu recebi ontem Ok 5 e meia da manhã Arrumei ontem E hoje eu tô recebendo Outra carga Eu já recebi Que tá ali Pra fazer reabastecimento Isso Legal Top de top de nós Se vocês A gente vai dar uma volta Aqui pra vocês olharem Como é que tá a arrumação Como tá agressiva E aí você vai entender O trabalho que ele tá fazendo Só que Não é só o Hortifruti Se você A gente vai dar uma volta na loja Você vai ver que Todos os setores Estão bem trabalhados hoje A loja tá toda enfeitada A gente vai mostrar os enfeites Como é que tá A loja tá toda enfeitada Como se fosse uma grande festa E além disso tem Você chegar no açougue Ele tá 100% arrumado Bonito Como se fosse uma promoção de açougue Você vai chegar na padaria Tá a padaria 100% arrumada Como se fosse um dia de padaria E ao mesmo tempo Ainda tá fazendo ainda Exposição de pães E tal Mercearia também 100% agressiva Arrumada Então mesmo que você faça a promoção Num dia como a quarta verde Todo mundo acaba tirando proveito Você tem que fazer Todos os setores Você tem que fazer o trabalho Até porque Senão o negócio não anda Nesse exato momento A gente tá com o pessoal correndo aqui Pra terminar de De arrumar Ver detalhe Pra poder Ficar 100% Com a abertura de loja Né? Vamos dar uma olhada aqui Ó Pra você ver Ficou muito foda Tá muito bom Muito bonito E tem menos espaço Que a pedra Menos espaço Esse aqui foi tudo banco criado Com caixa hoje Entendeu? Porque as minhas bancas No caso são só aquelas lá de dentro Sim, aqui você estica Pra fazer um Isso Mas no varejo é isso, né, cara? Você vai dar um jeito, porra Olha, ó Entenda Ele tá fazendo promoção E aí o que ele teve que fazer, né? Ele teve que Pra conseguir colocar, por exemplo Mais limão Pra ficar mais agressivo Ele fez exposição aqui Isso aqui é caixa Até aqui é caixa Daqui pra lá é banca Né? Caixa, né? Isso Caixa de plástico Então, a banca é isso aqui, ó Ele saiu colocando caixa Pra esticar a banca mais Pra poder fazer Como é o caso aqui, ó Mas aqui ele já tem Ele tem um expositor Tá vendo? Aqui tem expositor Aqui ele já botou caixa E isso aqui é saco de batata Tá vendo? Varejo é isso O cara tem que se virar Pra fazer o mais bonito E atender o cliente Aqui, ó Já colocou aqui Papel Mas aqui também é caixa Ou seja Você tem que dar um jeito Você tem que arrumar Pra garantir o resultado Ele precisa de mais espaço De exposição O que você faz? Você compra expositor? Não Você dá um jeitinho Cria com o que tem E varejo é isso Você tem que criar as coisas Com o que tem Geladeira de fruta Tá vendo? Arrumação agressiva de maracujá As frutas Mamão Banana Olha só Arrumação de banana A parte de hortaliças Vocês viram antes Tinha um ponto extra de ovo ali E mesmo assim O espaço do ovo dele É aqui Tá agressivo aqui E como o ovo Tá na promoção Ele botou um ponto extra lá Daqui você pode ver Mostra o ponto extra Pro lado de lá E aí Enquanto a gente tá fazendo isso Só pra você ver O Fernando Ele veio de açougue E aí por causa disso Você vai ver o trabalho Que é feito no açougue dele aqui Inclusive Eu não sei se vocês sabem Mas aqui só Abrindo um parênteses O Fabrício Thalha Que todo mundo conhece Vocês acham top da balada Então Esse cara aqui Que formou o cara Esse cara aqui é foda no açougue Tá? Vamos mostrar aqui Fernando Explica um pouquinho aqui Como é que a lógica sua Do teu açougue aqui Pro pessoal poder entender Aqui a gente A fila começa daqui pra lá Aqui a gente tem esse balcão aqui Que é o do autosserviço Que é o preparado Que é pra rentabilizar o açougue Na verdade Pra manter uma margensinha legal Pra me dar uma gordura Pra fazer uma promoção Do lado de lá no tendal Entendeu Perfeito Aqui é o lugar Que as pessoas têm Hoje Isso daqui é uma área Que tem que ter dentro do supermercado Porque isso aqui é onde rentabiliza Que são os cortes Especiais Você atende aquele público diferenciado também Que tem aquele cliente Que não quer entrar na fila Tá aqui Que é um bifinho rápido Um suíno rápido Ele vai pegar aqui Entendeu? Top demais E aquele que não quiser aqui Tem um balcão ali também Com opção Que é o tendal Vamos ali mostrar o balcão dele Ó O cara Balcão Balcão do Fernando Não é nada agressivo Sempre é, né? Olha só Promoção Tudo tá com preço E você olha Isso aqui não dá vontade De comprar carne? Eu acho que eu vou levar pra casa A gente ir embora Então Acaba sendo um setor Aproveitando a promoção do outro Que ele disse Aqui, ó Tá vendo? E ó Isso aqui é feito com o que? Palete Tá vendo? Ele já tem um espaço de salgado aqui Vem cá Vem comigo Aqui, ó O espaço de salgado da loja É esse daqui Tá vendo? Bonito, arrumado e tal Mas o que ele faz? Como hoje é um dia de promoção forte Ele criou um espaço de salgado aqui Extra Um ponto extra de salgado Que tá ligado com abóbora Vou fazer aqui, ó Aqui, ó Aboborazinha Carne seca Linguiça Embaixo tem item Tem vários itens aqui Que fazem cross Com esses produtos Pra poder vender junto E, gente Vender não é só arrumar, tá? Esses detalhes de preocupação De você Aqui não é hortifruti Você tem uma abóbora aqui Pra poder Focar em aumentar a venda Do setor de salgado E ingerar Isso aqui Isso aqui tá com margem Os salgados aqui Tão com margem Não tem nada promoção de salgado Não tem promoção de nada disso aqui Mas você olha Isso aqui não dá a cara de que tá Isso daqui não está em promoção Mas você vê Isso aqui não dá vontade de comprar Não acha que tá promocionando Por quê? Porque eu tô focando Tô fazendo uma arrumação agressiva Em cima dele Então esses pequenos detalhes Fazem com que a venda ande Lembrando que o único setor Que tá em ação hoje na loja É o FLV O hortifruti Só o hortifruti tem promoção Mas aí O teu açougue tá 100% Salgado Chapado aqui pra vender Que é um setor que rentabiliza também Um setor bom E ainda tem aqui, ó Galera da marca SPAM Eu vou mostrar o cara da marca SPAM Eu fico falando deles o tempo inteiro Lá no meu canal Eu vou falar dele E aí aqui, ó Olha só aqui O produto bonito da marca SPAM Ainda faz Ainda merchan pros caras Eu pedi um dinheiro pra marca SPAM, né? Tá vendo? E isso aqui tudo Isso aqui é só exposição Ou é degustação? Só exposição Eles são parceiros nossos Já há três anos Desde quando a gente inaugurou A gente trabalha com a marca SPAM Aqui na loja, entendeu? Eu recomendo porque é bom, cara O produto deles é bom pra cacete Dão assistência, né? Dão assistência Entrega São parceiros Isso aqui pro cara conhecer O que que tem dentro do setor de padaria Sim Também nada em promoção hoje Ó, isso aqui nada tem promoção, tá vendo? Mas dá vontade de comprar pão, não dá? Esse é o objetivo Vou mandar Rentabilizar Não tem ação nenhuma também Nesses produtos Com relação a preço Só exposição mesmo Agressiva Com o funcionário atendendo ali O cliente Atendendo Dando suporte ao cliente No que ele precisa Fazendo a degustação na hora também Pro cliente Isso também é importante Tem degustação também Desses itens? Tem Hoje tem? Tem Então, a gente tá Alguns minutos Se a loja abrir Então aqui vai virar Uma mesa de salgados Que ele vai colocar Também exposição agressiva Aqui a mesma coisa Tá vendo? Isso tudo aqui tá descendo Ainda vai encher aqui Mas pra você entender Que tudo tá Com exposição agressiva Mesmo não sendo Um item Promocional do dia A ideia é A loja tá 100% E ainda focando Em um monte de itens Pra rentabilizar a operação Que não é o item lá do FLV O que tá na promoção Rasgando Mais barato que tudo É o FLV Só que eles põem tudo Muito E faz com que as pessoas Inclusive por ter muito aqui Achem que tá barato Que tá na promoção E acabem levando No dia de hoje A gente tem um aumento No ticket médio De 40% Top No dia de hoje Em torno de 40% É um aumento No ticket médio Mas também porque você faz Você tá fazendo Todas essas ações Ou seja, você fez a ação No açougue Nos salgados Na padaria Aqui na parte da padaria A gente vai mostrar também A parte da mercearia dele Tá 100% abastecida As pontas de condor dele Tá tudo agressiva Mas a promoção Tá lá Não tá aqui Então esse é o foco Pra você gerar Aumento do ticket médio Rentabilidade na loja Mesmo você rasgando Na promoção No dia da FLV E nessa ocasião de hoje Nesse momento Que a gente tá vivendo É menos gente na loja É exatamente Com aumento do ticket médio Que é o melhor dos mundos Você tá vendendo Mais por cliente Vamos andando aqui Corredor de bebida Tá vendo Corredor de bebida Com cross Com cross Aqui ó Cross Fita cross Aqui ó Exposição agressiva De cerveja Tudo ponto extra Tá vendo Placa grande Nas exposições agressivas Você vê as bebidas São uma promoção Pouca coisa Tem nada na promoção aqui Gente olha só Olha que foda né Você olha isso aqui Do jeito que tá Parece que tem promoção Na loja ó Um monte de espleste Com destaque Tá vendo Um monte de espleste Com destaque Olha só Você olhando daqui pra lá Ó os expositores Aqui ó Aqui ó Pega aqui ó Aqui ó Tá vendo Parece que tá Tá porra toda na promoção E não tá Também não tá dizendo Que tá promoção não Só tem uma placa Dizendo preço da cerveja Placa dizendo preço da cerveja Não tem nada Dizendo assim Promoção Só que o fato De ele destacar E botar a placa ali Faz com que as pessoas Entendam o que é promoção E isso ajuda na venda Pra caramba Exposição agressiva Porque aqui tinha uma ponta Então ele tá expondo Um produto só arrumado Com cacho Mas muito agressiva Quase Quase exposição de atacado Tá vendo Exposição de promocional Na entrada da loja Isso aqui é Isso aqui foi negociado Né Aqui ainda vai entrar O preço da sazão Ok É gente A gente tá aqui O cartazista Tá aqui arrumando Filma aqui O cartazista Tá arrumando A gente tá aqui No meio da loja Atrapalhando Em vez de ajudar Mas beleza Mas olha só Tá vendo Exposição agressiva Da ponta Mostra aqui Do Descal Leitininho Richester Ó Filtro de café Filtro de papel Com café Óleo cross Aqui ó Massa com molho Ó a arrumação foda Foi Tem várias né Se eu for andar Pela mercedaria dele Tu encontra um monte Aqui ó Olha só Fita cross De Cross De copo Aqui ó Cross E vai tendo cross Isso aqui Isso aqui é muito bom De vender Mas isso aqui é absurdo Muito bom De vender Vender com óleo Tá vendo E cara Se você pegar Os cereais dele O trabalho É 100% Filma só Eu acho foda Aqui os cereais De vocês Estou trabalhando Ah pra quem não sabe No Rio é feijão preto Tá Nos outros estados Não tem essa exposição Agressiva de feijão preto É o carioquinha Eu como carioquinha Mas no Rio É o que vende Mesmo é feijão preto Fernando Isso aqui Isso aqui você negociou Sim Porra Que ponta bonita Cara Tá vendo Então vocês que estão assistindo O meu canal Pode cobrar coca Porque meu Deus do céu Ainda tem televisãozinha Aqui fazendo propaganda Na coca Muito bom Isso aqui ajuda Pra caramba vender Meio retrô Funciona bastante Funciona Cara Essas pontas Que vêm exclusiva Pro varejo Fica muito bonito E dá Tá vendo Dá um destaque danado Aqui pra você poder vender Coca-Cola Você vende mais Eles vendem mais Fica todo mundo feliz É um ganha-ganha Bom pra todo mundo Exposição de cesta básica Na loja Poder vender No corredor de conservas E aqui ó Promoção do panko No corredor Cara Você vai colocando Do jeito que dá E ponto Algumas Pra ter exposição agressiva Vem andando Porque os caras Querem botar a placa ali Pra ter exposição agressiva Não tem pra onde correr Você tem que pegar E ir fazendo Do jeito que dá E varejo é isso Você vai arrumando E fazendo as coisas Do jeito que dá Pra que você consiga Ter resultado Então ele tem que Ele muitas vezes Não tem espaço E ele precisa de mais espaço Então você vai fazer Colocando ponto ex Por isso você também Tem que ter cuidado Porque senão O fornecedor quer Que você saia Enfiando ponto ex Pra tudo quanto é lugar E aí você perde o espaço Pra num dia como esse Você poder ter espaço Todas as pontas São negociadas Todo mundo Chega de onde? De 300 a 700 reais Cada ponta Top demais Top Uma cor de 15 Dependendo da ponta 30 dias Aquilo da Sazão lá Como tem um sorteio Com um volume grande De Sazão É 30 dias a ponta Podendo renovar Por mais 30 Top E assim Se você tá curioso Em saber a história Como que esse cara Conseguiu chegar Onde ele tá Tanto a nível De conhecimento De capacidade De fazer Gerar resultado E tal Coloca aí Que quer que o Fernando Venha pro palco de mercado Bota a hashtag aí Porque ele vai vir Eu vou dar um jeito De carregar lá Pro meu escritório Pra ele fazer um podcast Comigo lá E contar a história dele Eu vou dar uma boa 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 boa